Eu vou fazer ajuste no governo porque nós temos interesse de construir uma maioria para que até o final de 2026 a gente possa votar as coisas importantes de interesse do povo brasileiro. E por isso a troca de ministro não pode ser vista como uma coisa absurda, como uma coisa menor. É uma coisa muito importante. Nós temos partidos importantes que querem participar do governo, que querem fazer parte da base do governo, então nós vamos conversar com esses partidos. Eu não estou com pressa, as pessoas sabem o que eu vou fazer e sabem que o presidente da República tem que tomar muito cuidado e muita responsabilidade porque quando você mexe no tabuleiro você não pode mexer numa peça errada ou colocar uma peça errada. É por isso que eu trato com muito carinho isso. É verdade que eu vou fazer mudança no ministério, mas é verdade que isso ainda não está definido por mim aonde que eu vou mexer, que ministério que eu vou entregar, que estado que vai ser beneficiado. Isso eu vou fazer, eu vou agora para o estado do Pará e quando eu voltar semana que vem eu vou então definir o que eu vou fazer no governo. Então, vamos lá.